Olha gente, é praticamente a última cozinha que não é, que não está inserida no contexto diretamente no reality, porque não está sendo feita lá dentro da minha cozinha, na Impacto Panejados. Mas a doce tradição que nós lançamos há quase dois meses atrás, vai estar inserida nesse Cozinhando com Você. Quer ver meu convidado? Ele manda ver e já esteve comigo. Vamos ver se ele vai usar o chuvisco ou a goiabada. Cozinhando com você e pra você. E o Cozinhando com Você é pré-reality, está demais hoje. Aliás, eu estou sentindo falta com um dos meus convidados aqui. Estou de volta, hein? Está de volta. Está de volta. Está de volta. E hoje, oficialmente, fazendo um convite para a próxima temporada do reality. Já está aceito. Acabou. Porque vocês não sabem. Ele sabe qual é o seu tema, mas vocês não sabem ainda que eu vou falar o decorrer dos meses para vocês. Eric, que prazer sempre estar com você, cara. Prazer é todo meu. Uma energia surreal que a gente tem. Vem para o final de noite, para o início de noite, cansado, mas aqui acaba cansado. A energia vem. Sempre muito positivo ter você aqui. Obrigado, meu querido. Quero te dar os parabéns pelo reality. Obrigado, meu querido. Muito comentado. Obrigado, querido. Você é um cara fantástico. Obrigado, meu amigo. E está com tudo e muita prosa. É porque eu tenho gente boa, que tem energia boa do meu lado. É isso aí, meu querido. Anderson, não fique quietinho, não está? Você está achando que ia te deixar? Quietinho? Nunca. Aparece, meu filho. Saudade, rapaz. Agora a gente pode usar um pouco menos de máscara, mas temos as cautelas que são necessárias até hoje, que a vacina não saiu e ninguém sabe quando vem. E o povo está usando. E aí, tudo de bom? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem? É um enorme prazer estar aqui com o Fábio de novo, gente finíssima. E aguardando aí para mostrar mais uma... É, mas eu soube, mas eu soube que vocês embarcaram na nossa. Tem duas tradições na parada, não tem não? Tem duas tradições. Com certeza, tem sim. Fala pra mim, Eric. Não pode faltar, né? Não, é o pré, porra. É a nossa tradicional goiabada. Por que você... Na hora que eu falei contigo, eu falei assim, Eric, você vai fazer alguma coisa? Eu falei pra ele, a gente sabe, falando no WhatsApp antes de combinar a gravação. Eu falei assim, Eric, você vai fazer alguma coisa que tenha goiabada ou chuvisca? Tá bom, deixa comigo. Falei quieto. E hoje mais eu, falando com ele assim, e é meu, o que vai ser ele? É frango e... Costela. Costela. Falei, eu dou na sua cara de frango de frango. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Falei, eu dou na sua cara, você bota frango pra mim. É uma brincadeira. Hoje vai ser um negócio diferente, inusitado, mas é uma combinação perfeita. É uma combinação muito boa, hoje a gente vai fazer uma picanha suína, foi temperada no dry rub, pra quem não sabe, dry rub é tempero seco, tá? Eu não fiz nada de... E já compra pronta hoje em dia? Hoje já compra pronta, eu optei por fazer o meu tempero. E ele tem um gosto, o dry rub tem um gosto meio já defumado, não é? Defumado, defumado. Gosto defumado. Com certeza. E eu ainda acrescento mais um pouquinho de fumaça, porque o defumado é o meu mesmo. Não, não, é você que você... Ele defumado sempre foa. E esse dry rub não compra pronta, eu tenho o meu, eu faço o meu. Mostra mesmo, mostra o seu como é que é, só pra dar uma olhada. Agora já tá pronto aqui. Ah, você já passou agora aqui. Agora eu já temperei, já temperei também. Mas você usou uma picanha de excelência, né? Vamos falar sério, porque procedência da carne de porco é tudo, porque todo mundo tem um quesinho na hora de comer a carne de porco. Com certeza. Não é? Ó, pimenta biquinha a gente vai colocar em cima no pigshot. Pigshot? Tá aqui, eu vou mostrar pro pessoal direitinho. É como se fosse um petífico de boteco. Bota a mão que sua mão tá limpinha. Mostra pra câmera. Mostra pra câmera. Eu vi que você já lavou, já higienizou. Eu cheguei aqui pra mim. Já fez higienização, já fez tudo direitinho. Só pôr, mas foi limpinho, tá? Olha que delícia. O que que tem aqui, o Eric? Aí uma rodelinha de linguiça, tá? De porco pura. A gente dá uma leve fervida, não. Essa eu comprei. A gente dá uma leve fervida nela, só pra ela ficar durinha. Pra quando a gente cortar, pra quando a gente cortar, não desmanchar. Aí você botou cheddar. A gente envolve no bacon, tá? Por isso tem esse palitinho pra segurar. Você vai ensinar a gente a fazer? Vou. Ok. Queijo cheddar, creme cheese e muita defumação pra ficar um espetáculo. Ah, já tô sentindo o cheiro, cara. É que o segredo, na realidade, é a defumação. É a defumação. E a defumação? Na prática, as pessoas deveriam se aprofundar mais pra saber que ela faz toda a diferença no paladar. Com certeza. Não é, cara? Fala pra mim. Cara, é incrível o cheiro que o defumado tem. O sabor. É incrível mesmo. É incrível. O espetáculo. O segredo desse petisco é a defumação dele. Big Shot. Big Shot. Solta o som do Big Shot, olha. Carimbo aqui. Top absurdo. Não esquece o carimbo, não. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui, sim, mano. Quando carimbo, ferrou. Carimbo aqui é top. Isso aí. Vamos fazer no Big Shot? Vamos fazer. Então, vambora. Vamos preparar, sim. Vambora. Aqui está, ó. Tudo prontinho. Existe uma porção fracionada pra você misturar o cream cheese com o cheddar, porque o cheddar a gente sabe que ele é um queijo mais enjoativo pelo sabor tão forte que ele tem. Olha só. Eu vou dizer pra você assim. É 60, 40. Boa. O cheddar é bem menos porque o sabor é intenso. Exatamente. E o cream cheese tem um sabor mais tranquilo, mais suave. Mais suave, mais de boa. Ó a pimenta, vamos. Não, mas é biquinha. Não vai arder, não. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Você adeia, eu boto no seu biquinho. Tudo bem. Vamos embora. Como é que é que é a situação? Vamos começar pelo álcool. Não dá senhora pra me higienizar. Ah, boa, boa. Tá vendo? Ele tirou todo o aparato que o Eric tava na mão. Tirou o relógio, tirou o anel, tirou a aliança, tirou tudo. O Vanossum também. Vamos dar uma geral aqui. Eu estou todo higienizado. Pra gente poder colocar. Fabinho também. Isso, Fabinho. Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro é a linguiça. Calabresa. Linguiçinha comum. Essa daqui que eu tô usando. É toscana, não é não? Toscana. Não, essa daqui é a suína. A suína? Tá ok. Essa daqui é perdigão na brasa. Ok. Tá. Olha, gente, a fatia de beco tá crua. A fatia de beco tá crua. Ela ainda vai passar pela defumação ainda. Ok. Tá? Ok. Aqui a gente vai enrolar, ó. Faz quase uma caminha pra ele. Isso. Vai prender aqui com palito. Caminha não, seu burro. Caminha, caminha, ela estaria deitada. Isso é berço. Tá. Agora a gente vai aqui, ó. A mistura do cream cheese com o cheddar. Aqui 60, 40, como eu falei pra você. Gente, mas é que posso falar com você? Júlia aí, Vanossum. A mistura dessa de 60, 40 faz toda a diferença no resultado final. Toda a diferença. Porque o cheddar é bem mais consistente. Aqui. Ó. Incrível. Gente, olha que coisa mais fácil de fazer. É fácil e delicioso e prático. Isso aqui tá pronto. Agora, o grande segredo, a gente vai pra defumação, tá? Eu vou fazer lá, Fabinho filmar pra poder ficar legal, pra todo mundo ver. Como que defuma. Você não precisa de defumador. Você não precisa de... Todo mundo acha que precisa de um aparato fenomenal. Fenomenal. Você pode comprar, vende old chips pela internet, tá? Você pode comprar e pode usar em casa na churrasqueira comum. Você pode improvisar. Você pode dar uma abafada. Entendeu? Pode fazer um fruto. Rodrigo Hubert faz muito isso. E Felipe Brunson também. Pode. Pode sim. Hoje em dia tem esses assadores que a gente compra já de alumínio. Que já tem a prática de defumação. É verdade. Você compra, pai. Então, churrasqueira comum. Dá pra fazer. Quer ver não errar? Taca no Google. Vambora. Exatamente. Aqui já tá pronto. Vou botar na churrasqueira pra gente fazer... Esse é o pick shot. A defumação. É isso aqui. Beleza. Agora, vamos fazer a droce tradição. Babiquiu com goiabada. Eu já provei o ketchup com goiabada. Babiquiu com goiabada? Nunca. Então você vai provar agora. Então me conta, como é que é a situação? Ó, você já fez isso antes? Já. O pessoal aí... Fizemos pra fazer um experimento aí. É, não é porque geralmente vocês já estão acostumados comigo. Agora, quieto, me bota de cobaia. Nunca mais. Não, não, não. Não, não. Vai. Pessoal de casa, quem gosta de preparar o barbecue, pode ficar à vontade, pode fazer. Ah, mas eu não sei preparar. Dá pra fazer com o barbecue com quem prado? Porque todo mundo acha que é uma situação bem complicada. Mas as hamburguerias atualmente têm usado o ketchup de goiabada como um ingrediente, uma especiaria. Exatamente. Não é? Compra lá o melhor que você... A marca que você gosta. A marca que você gosta. E vamos fazer, ó. Aqui tá o barbecue. Pronto. Vamos supor que você foi lá e comprou. Tá aqui. Ok. Aqui tem um pouquinho de mistério, entre aspas, porque essa goiabada é uma goiabada comum que foi reduzida na laranja. Gente, pra quem não sabe e nem é obrigado a saber o que é redução, é deixar no fogo até ela pegar a consistência. Exatamente. Ok? Isso aqui, ó. Nossa, parece um creme. Isso. E você, malandro, seu sacana, você botou na laranja pra não ficar enjoativa. Exatamente. Pra tirar um pouco do doce. Pra quebrar o doce. Pra quebrar o doce. Qual laranja você usou? Usei laranja-pera. Boa. É bom a gente falar que aqui a gente não tem segredo onde a gente fala, tá? Profissional tá aqui. Tô aqui pra dar a receita logo de vez. A gente tentando vocês fazerem em casa uma coisa bacana e diferente. Dar a receita logo de uma vez. Então vai. Aqui tem o barbecue pronto. Aqui tem a goiabada. E pra encerrar, cadê aquela nossa pimenta cortadinha? Dedo de moça. Elazinha. Essa é a mistura. Olha a cara do cara de pau. Elazinha. Tá aqui, ó. Mas tem caroço. Tem um pouquinho de caroço. É sério. Conheço a sua cara, vamos. Tá ótimo. Pessoal, a mistura é essa. Pode misturar a frio. Não precisa levar no fogo. É só... Agora a gente vai fazer a mistura. Aí depois que você fizer essa mistura aqui, aí vai em cima de onde? Ou é só pra regar depois que estiver assada? Aí que tá. A gente pode usar ela tanto na batata rússia, que eu estou preparando na churrasqueira. A batata rússia que vai usar qual tipo de batata? A carne de porco. Eu usei a batata comum, a batata inglesa. Inglesa normal. Coloquei ela no papel laminado. Deixei na churrasqueira por aproximadamente uma hora. É, porque a batata tem um tempo de cocção bem diferente, porque ela pode ficar mole demais e às vezes dura demais. Só pra ela ficar al dente. Com o tempero, o tempero a gosto, eu coloquei no meu, botei orégano, botei azeite. Geralmente minha mãe faz lá em casa com chimichurri, que já tá pronto. Botei um pouquinho de páprica de fumaça. Só porque o tempero, eu gosto de preparar o meu. Eu acho que você fazer a sua alquimia é a melhor coisa. Eu gosto de fazer o meu, o meu tempero. Você também faz o tempero, Vandos? Eu tô prendendo com ele, né? Porque ele já tem tudo na mexe no mundo. Mexe, mexe com o cara. Tá ficando com o seu jaiaba. Lá você é bobo, lá você é bobo. Fala pra mim. Aí, essa batata a gente pode também. Deixa uma hora no papel laminado, a batata inglesa é crua. Crua, crua. Dura como você compra no mercado. Temperada e com azeite. Higieniza ela com a água. A gente lava ela por fora, corta ela em canoa. Entendi. Você vai sempre pôr em canoa. Em canoa. Bacana. Coloca na churrasqueira. E depois a gente vai tirar e botar direto na grelha. E o que dá o gostoso dela é deixar ela ao dedo pra você sentir o gosto da grelha? É, é a crua. Isso aí. Muito bom. Ó, Pabro. Então, acelera, vamos ver os caras mandando ver pra você. Cheguei, cheguei chegando, trazendo a coisa toda. Tá na ferveja. Tá na gelada que o cinema é bobo, um calor desse. De nada, rapaz. Aqui, você começa a levar assim? Conheço, muito boa essa cerveja, né? Agora, abre no talento. Mas é que o talento tá lá. Cara, ele abre na mão, ele é quase um ciborro aqui. Adorei. Pega aí o talento dele. Pega aí o talento, mano. Fala, por favor, vamos. Só o pessoal vê como é que é o talento. Rapaz, esse é talento mesmo. Leve no anel. Acredite se quiser. É porque eu fico com esse anel o tempo inteiro. Obrigado, meu. Quando eu vou cozinhar, eu tiro. Tá até com a marca dele? Tá, tá com a marca do conselho e tudo. Ó, o que é nóis. Aí, a gente abre. Eu tô falando que é um talento. Vai lá, Ciborg. Um brinde pra você. Manda ver. É sua. Ó, quer ver a coisa? Sabe o que eu vou pedir agora? Meu editor pra jogar? Ai. Ó, tem a música que tá devastada. Então você vai tomando, deixando o pessoal em casa com água na boca, mas vai subir o QR Code aqui, ó. Pra você ter devastado na sua casa, no seu empreendimento, onde quer que você esteja, com a chancela da Grau Distribuidora, tá? Não esquece do brinde, hein? Defassa pra dentro. Ah, espetáculo. Espetáculo mesmo. Me explica uma coisa. O processo de defumação. Você tem o processo praticamente quase pronto. Então, aqui, pro pessoal de casa, que fica naquela, que tem que ter churrasqueira própria. Não tem que ter uma churrasqueira não, não. A churrasqueira, o que que eu fiz? Eu dividi ela aqui. Ela é muito bem feita. Olha a situação que eu fiz. Eu botei a defumação no cantinho, com a temperatura baixa, pra gente defumar o nosso pigshot. Ele tá muito próximo ao cavão, inclusive. Aqui uma coisa, um pouquinho, uma temperatura um pouquinho mais alta, pra gente assar a nossa carne de porco. A carne pra sair ao ponto também. Aqui no cantinho, também a temperatura tá baixa, pra gente fazer a nossa batata rústica. Malandro, gente. Agora, me diz uma coisa aqui. Pra carne de porco não ficar seca, porque é uma carne que tem que ter cuidado, como frango, qual é o ponto certo da carne de porco? Tem o ponto ideal. É deixando ela daquele jeito, suculenta. Exatamente, ela não pode perder a suculência. Não pode deixar assar demais, não pode deixar assar demais. Tem que ficar com a devassinha na mão e vigiando a carne. Não é isso? Vai assar mais do que isso pra quê? É a cervejinha na mão e vigiando a carne. Quer serviço melhor que esse? Não tem não, papai. Tá todo mundo, tá no talento. É brincadeira, pessoal. Não é fácil, não. Aqui o fogo tá, ó, tá de regaçado. Aqui, a gente tá aqui, ó. Tá todo mundo, né, Fabinho? Tá suando. Literalmente no fogo. Agora que dá uma refrescada aqui. Certo, mas a gente tá perto do fogo. E ao mesmo tempo, longe do fogo. Isso aí, vamos nessa. Finalizamos com um brinde bem gostoso. Uou! Devassiando. Bora. Se apoia-se aí, sem brindar e arrebentar você. Que espetáculo. A pãe da medida certa, né, cara? Luxo. Muito gostoso. Você deu uma dica legal pra levar pra beira de praia, né? Pra beira de praia. Nossa senhora. Vai. Botar ela no culezinho. Mas então, já que não tem praia no momento, vamos curtir. Pra alguns, né? Quem tá seguindo a risca aí. Mas vamos fazer em casa mesmo, vamos dar levasse em casa e brindarmos em casa. Que apresentação, que coisa linda. Parabéns. Por favor aí, Pabllo, coloca palmas aí pra Eric e Vanderson. Minha dúvida de nome, meu bate no meu hobby aqui. Tá? Muito bom. Aqui, como você disse, na mão, né? Na mão. Isso daí... Aí, ó. Aí vou no bolo de goiabada. Você vai fazer isso aí? Claro. É isso mesmo. É o que você tá agorando? Tira o olho, hein? Ou vai engasgar ou vai me arrebentar. Por favor, solta o tiro aí, vai. Pô, beleza, senhor. Atira, atira. Atira, atira, atira pra dentro do cano da pimenta, vai. Gostoso pra você. Continua na minha mesma... Eu continuo na minha mesma concepção em relação à sua pessoa. Maldosa. Tá? Não vai mais, não vou mudar. A batata rujca tá aqui. Ai, meu Deus. O tempero, o tempero, ele não fala, não. Tá? Corta com a facinha que tá crocante. Então corta aqui, vai. Deixa eu te servir. Deixa eu te servir, ó. Olha, vou ficar agora aqui, eu tô mal acostumado. Tá aqui, ó. Olha, aviãozinho. O avião balança. Uai. Show. É top. Show. Carimba. Só falta agora a picanha. Só, cara. Cara, incrível a apresentação de vocês. De fato. Olha só, gente. Olha como é cortado. Olha o talento da classe. Olha, macinho, ó. De novo, hein. Fala assim, não reclama. Vai por cima, vai por cima, pra você não reclamar. Isso. Afunda, por cima. Ó o outro, afunda, viu? Como é que é maldoso? Eu só tô rodeado de peste. Como é que pode? Menino, o cinegrafista apresentador morreu. Agora você foi na boa. Agora você foi na boa. Não foi? Não pegou nem um carocinho. Aqui, ó. Só lisinho. Ah, é filé. Solta, solta, abrô. Voltei sem querer voltar. Olha só, uma observação a fazer. A gente tava vestindo o pessoal de casa e sempre perguntam no Encontro Comigo na Azul. O que vocês falam quando a música tá rolando, hein? Vou falar a verdade pra vocês. Tá dando pra caramba, porque eu fui na primeira. Sem talento. Mas, o sabor e a suculência da carne de porco é algo que não é que qualquer pessoa consegue fazer. Porque deixa a carne passar do ponto. E a carne de porco é uma carne complicada se você deixar passar do ponto. Então, fica traumatismo crâniano se bater em você. Endurece. Então, fica babalu às vezes também. Fica borracha. Ou fica duro, fica borracha. Enfim, aqui não. Tá mastigável. Você consegue sentir a suculência da carne. E o sabor do tempero que eu vou tentar destruir o suco. Esse daí eu não revela não, mano. Esse daqui não. Aí você sente o sabor do agridoce, né? Exato. Então, a goiabada, da pimenta. Não, que combina perfeitamente, Eric. A goiabada com a carne de porco. Carne de porco. Dá pra mergulhar a batatinha. Vocês estão dando spoiler do meu reality que está semana que vem para os meus cozinheiros, hein? Porque todo mundo tá vindo aqui? Faz doce, faz doce. Vocês trouxeram o salgado, mas o doce presente de forma incrível. É uma homenagem à nossa cidade, né? A gente merece, né? Claro que sim. Então, vamos. Você por aí, uma curiosidade. Você colocaria o chuvisco em alguma coisa aqui, se fosse necessário? Porque eu vejo aqui o chuvisco no lugar da biquinha, o pedacinho do chuvisco. Pode ser, pode ser. Tô perguntando pra você que entende. É uma ideia. Rapaz, ele não sabe, rapaz. É uma ideia. É só olhar vocês. O jeito que eu tava aprendendo. Ganha manha. Foi igualzinho do fundinho. É, do fundinho da goiabada. O que você falou, pô. Foi uma ideia que nós acrescentamos. E ficou perfeita. Aqui, vocês são fenomenais, tá? Incrível estar com vocês mais uma vez. Vamos brindar a amizade, a saúde acima de tudo. E esse é um prazer vir aqui estar com vocês, tá? Eu adoro vocês no fundo coração. Muito sucesso pra vocês no seu Reade. Obrigado. Que dê tudo certo. Já deu. E que você se prepare pro próximo. Vambora. Você merece muito. Obrigado, meu querido. Obrigado. Prazer também, nosso negrafista. Gente boa, bacanaba. Fabinho, Fabinho, passa. Fabinho, passa. Aquele fechamento com o Fabinho ao quadrado. Eu fui convidado com o Reade e já aceitei ao vivo. Pois é. Já está. Segunda temporada que eu não falo pra vocês. Tá, tá? Ficou o Cozinhando com Você de hoje. Agora a gente dá uma start ao Reade Cozinhando com Você, tá? Solta a vinhetinha. Solta o pessoal, já fica ligado que semana que vem tem reade. Ok? Certeza. Despede aí. Segue o baile com a vinheta do Cozinhando com Você. Doce. É tradição. Valeu. Termino esse penúltimo bloco pra vocês com novidades da N+. Pet Center. Segue a gente. Aponta aí a tela do seu telefone pro QR Code. Tá na tela. Olha só. Afinal de ano tá chegando. Você não quer estar na beca? Você não quer estar lindo pra curtir os festejos? Seu pet também tem que estar à altura. E a N+. Já recebeu novidades para o verão 2021. E para o final de ano. Olha só que coisa mais linda pras meninas. Tá? A gente divide em todos os cartões. Tá joia? A gente chama aqui. Parece bebê, não parece? A gente tem lugar pra deixar as patinhas livres. Que legal demais. Ó aqui. A linha de camisas, ó. Com cor flua. É a linha Monstros S.A. Pet Club Monster. Que bacana, cara. Olha o babado pras meninas. Tá vendo? E é de seda. Brinca com animais. Brinca. Olha as camisas da Pet Dog. Parece essa marca que eu tô usando, né? Muito legal. Ai. Passei mal. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Parece um pá, gente. Que lindo. Mas, ó. Tem toda a informação pra você colocar as patinhas e muito mais. Tá joia? Chonado por esse smoke. Olha. Que coisa linda, gente. E, ó. Tem certeza, Tiagão, que vai ser maior sucesso. Porque cada vez mais o mercado pet está em voga. Cada vez mais os donos dos pets investem em seus pets. Cuidam com banho e tosa diários. E deixam seus pets lindos pra arrasarem cada vez mais. E aí, animais, claro, pensa com muito amor em todos eles. Portanto, esse mimo, essa linha exclusiva pra vocês na parte de vestimenta. Passa lá. Confira que aqui, ó. É só uma amostra. Lá tem muito mais. Tá? Ah, apontou a tela pro QR Code aí na tela, no canto? Apontou? Não sei qual canto que fica. Tem que ter o QR Code aí. Apontou? Vai direto pra animais. Ah! Um detalhe. Tiago, eu falei que ia deixar você mal, né? Pô, vou deixar essa semana. Fala que viu no meu programa que tem desconto. Mas pode falar mesmo. Promessa é dita. Beijo pra toda a família, animais na VH. Beijão, irmão. Você manda aqui, ó. No meu coração. Tá joia? Animais Pet Center. Quem ama você e o seu pet. Próximo bloco, eu tô voltando, que tem voz de ouro pintando no pedaço. Tchau.